Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Giro de Notícias aqui no canal. Nessa quarta-feira, segundo vídeo do dia, você vai conferir como destaques o fim da carreira do atacante Robinho, Everton Cebolinha entra na mira do Flamengo e qual a condição para Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United. Além disso, ainda nesse vídeo, você vai conferir também notícias do Real Madrid, do Barcelona, do Internacional. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e também vai sair daqui muito bem informado. Então você vai ver tudo isso depois da vinheta do futebol europeu. O primeiro assunto desse vídeo será a Copa do Mundo. Como vocês sabem, no final desse ano teremos mais uma Copa, que dessa vez vai acontecer no Catar. Sendo assim, a FIFA abriu nessa quarta-feira o primeiro período para a venda dos ingressos da competição. Essa primeira fase de vendas será válida até o dia 22 de fevereiro. Após isso, novas cargas serão disponibilizadas. Quero saber de vocês, quem aí vai se arriscar a ver o Brasil tentar o Hexa diretamente do Catar? Uma das grandes contratações do Barcelona nos últimos anos foi Ousmane Dembélé. O promissor atacante francês chegou ao Camp Nou por 140 milhões de euros, mas nunca conseguiu justificar esse alto investimento. Nesse período, ele sofreu com lesões e teve também diversos atos de indisciplina. No momento, o contrato de Dembélé com o Barça vai apenas até junho, mas o jogador e seus representantes vêm dificultando uma renovação, chegando a pedir valores astronômicos que não condizem com as atuações do jogador. O técnico-chave foi perguntado sobre a situação de Dembélé na última entrevista coletiva e deu um ultimato sobre a situação. Estamos em uma situação complexa e difícil. Se ele não renovar, o clube deve encontrar uma solução. Não podemos estar nesta situação. Temos esperado muito tempo. Matheus está em negociações há cinco meses e não podemos esperar mais. Ou renova ou sai. A fase do Real Madrid não poderia ser melhor. Líder do Campeonato Espanhol, campeão da Supercopa da Espanha e entre os 16 melhores times da Liga dos Campeões. Tendo em vista a boa fase de toda a equipe, a diretoria começa a pensar na manutenção e valorização do seu elenco. O jornal Espanhol As apontou que nesse momento a diretoria quer renovar os contratos de quatro jogadores. São eles o meia Toni Kroos e os atacantes Marco Ascensio, Karim Benzema e Vinícius Júnior. Viní é o principal alvo. Afinal, mesmo sendo um dos jogadores mais importantes do time, ele tem um salário bem abaixo da média. Então a renovação vai ser importante para colocá-lo num patamar proporcional ao seu ótimo desempenho. Vocês estão cansados de saber que a situação do Manchester United não é das melhores. Sem render o esperado, o time pode sofrer um duro golpe ao final da temporada, a saída de Cristiano Ronaldo. Mesmo tendo voltado à Inglaterra há poucos meses, o atacante português está insatisfeito com várias situações no clube, desde a falta de comprometimento de seus companheiros até o desempenho ruim dos treinadores. Segundo o jornal britânico The Sun, numa reunião nessa semana com seus representantes, Cristiano Ronaldo definiu que, se o Manchester United não conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League, ele irá deixar o clube. Atualmente, os Diabos Vermelhos são os sétimos colocados da Premier League e estão a 5 pontos do primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o West Ham. Se o Cristiano Ronaldo realmente decidir sair do United, queriam vê-lo jogando onde? Indo agora para o futebol brasileiro, MC Livinho está de volta aos gramados. Você certamente já deve ter visto ele jogando, inclusive se destacando em algum jogo festivo de final de ano. Há pouco tempo, o MC Livinho teve uma experiência profissional jogando pelo São Caetano, mas acabou não ficando muito tempo por lá. Agora ele recebeu uma oportunidade de jogar pelo Osasco ao Dax, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. O Livinho tem 27 anos e no campo joga como meia e como atacante. Eu queria saber agora de vocês nos comentários. Vocês acham justo que o Livinho receba uma oportunidade? Ou vocês acham que ele está queimando o lugar de alguém que merecia estar ali e, enfim, trabalhou a vida toda para poder ser jogador? Qual que é a sua opinião? Uma entrevista do ex-atacante Rafael Sobs vem chamando muita atenção nas redes sociais. Agora aposentado após construir uma carreira muito bonita, com passagens marcantes principalmente pelo Internacional, o Sobs esteve recentemente no bate-papo Um Assado Para, do jornalista Duda Garbi. O que chamou a atenção em um trecho do bate-papo foi que o Sobs revelou ter tirado o pé numa partida do Brasileirão de 2016. Na época, o Sobs estava jogando pelo Cruzeiro contra o Internacional, clube onde ele é ídolo. O detalhe é que o Sobs afirmou nesse bate-papo que ele fez corpo mole, não jogou o máximo que podia nesse jogo justamente para não prejudicar o Internacional, que na época estava prestes a ser rebaixado. O Sobs disse que nem entrou na área do Internacional justamente para não ter risco de fazer um gol e também batia os escantenhos de uma forma para facilitar a defesa do goleiro do Inter. O Mano Menezes me xingava, ele me xingou um monte, ele é nego velho da bola, ele percebeu. Eu quero saber qual é a sua opinião. O que você faria se o jogador do seu time tivesse esse tipo de atitude? O Zenit da Rússia resolveu fazer uma nova investida pelo atacante Yuri Alberto do Internacional. Após um contato em dezembro, quando chegaram a oferecer 15 milhões de euros pelo atacante de 20 anos, o Zenit agora voltou às negociações com o Internacional para tentar costurar um novo acordo. O Colorado, por sua vez, não tem a menor pressa em negociar o Yuri Alberto. Eles pensam em vendê-lo na janela da metade do ano, que é a janela mais forte do futebol europeu. Eles pensam em vender o Yuri Alberto por 20 milhões de euros. Então, a não ser que o Zenit apareça agora com esses 20 milhões de euros, muito provavelmente o Yuri Alberto vai seguir jogando no Inter. A garantia é justamente até o meio do ano. Após muito sucesso no Grêmio e chegar até a seleção brasileira, o atacante Everton Cebolinha vive dias difíceis no Benfica, em Portugal. Pelos encarnados, Cebolinha nunca conseguiu a mesma sequência dos tempos de Grêmio e perdeu espaço de vez na seleção. De acordo com o jornal português A Bola, Everton está na mira do Flamengo. O Flamengo perdeu há pouco tempo o atacante Kennedy, que voltou de empréstimo ao Chelsea e deve perder a qualquer momento o atacante Michael, que está sendo negociado com o Al-Hilal. Sendo assim, Cebolinha está no radar como peça de reposição e vem sendo muito bem avaliado, conforme divulgado pelo jornal português A Bola. O A Bola informou também que Palmeiras e Atlético Mineiro chegaram a sondar o Cebolinha, mas os contatos foram informais. Nada muito aprofundado. Chegou ao fim a carreira de Robinho, mas não da maneira que você imagina. Conhecido por suas passagens marcantes por Santos e seleção brasileira, Robinho foi condenado hoje mais cedo pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por violência sexual cometida no ano de 2013. O caso ocorre na Justiça Italiana há muitos anos e Robinho já havia sido condenado em outras duas instâncias. A partir de agora, não cabe mais recurso por parte da defesa do atleta. A princípio, o Robinho não será preso porque ele está no Brasil e, de acordo com a constituição daqui, ele não pode ser extraditado para ser preso na Itália. O que acontece, então, é que ele não pode sair do Brasil e ir para a Europa, por exemplo, porque caso isso aconteça, aí sim ele será preso. Aos 37 anos, então, chega ao fim a carreira do Rei das Pedaladas. Até porque, mesmo se ele seguir solto no Brasil, nenhum clube vai querer contratá-lo. Pela imagem ruim, com certeza, que isso vai atrair. Basta verem o que aconteceu todas as vezes que o time contratou o goleiro Bruno. Então, bom, pessoal, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever para todo dia receber os novos conteúdos, compartilha opinião nos comentários e me siga na minha rede social. Lembrando, o primeiro link da descrição é o link da Bet7K. Se você curte apostas, é a sua chance. Clica aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Winnie Weiner aqui. Valeu. Falou e... Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri